E aí Salve família, salve rapaziada no meu canal, salve primos, mais vídeozão sim bora moleque Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje estou iniciando aqui com cara de sono, com voz de sono Mas na realidade minha voz está assim, porque eu estou esfriado, tá? Não é porque eu estou com sono, minha cordeira faz uma horinha Mas estou com cara enxerga porque lá em casa está tudo fechado Estou saindo de casa agora com o meu carro, como vocês estão percebendo aí Estou indo direto agora pra casa do meu pai Meu pai mal aparece aqui nos vídeos Meu pai assim, é difícil aparecer aqui Pelo fato que ele trabalha, ele trabalha de Uber E ele vive na correria E às vezes assim, a gente não se bate a data, a hora pra gente se ver, tá ligado? A gente se vê de última hora Às vezes quando eu vou lá é a noite, ele vai lá em casa Mas enfim Como ele não aparece muito aqui nos vídeos Eu vinha pensando, mano Como é que eu vou fazer pro meu pai aparecer aqui Pra galera ver ele, tá ligado? Porque muita gente que é novo aqui no canal Não conhece o meu pai E muita gente pergunta Lucas, seu pai, por que não aparece? Faz uma trollagem com ele Enfim, essas coisas muita gente fala No vídeo que eu irei gravar hoje Eu irei fazer uma reforma no carro do meu pai Ele tem um Sandero 1.0 2017 Eu já coloquei o jogo de roda no carro dele Eu até gravei um vídeo Isso há uns 6, 8 meses atrás O jogo de roda da Zoom Que a Zoom que me enviou Eu fui lá, coloquei Fiz uma surpresa pra ele Coloquei no carro dele Ele ficou muito feliz Há uns 2 semanas atrás A gente trocou os pneus Trocou óleo Água do arrefecimento Radiador, se eu não me engano Enfim, trocou uma parte de coisa no carro dele Eu não gravei Mas só que hoje Eu resolvi Junto com o Pedro Adesivos Colocar Uns designs no carro dele Como assim, Lucas? Eu vou mostrar o carro dele a vocês Eu não vou falar agora Vamos partir pra lá Assim que eu mostrar o carro dele pra vocês Eu vou dizer o que é que eu vou fazer Vocês vão ver, mano Vai ficar muito legal O carro dele é da cor Desse HB20 aqui É prata Desse mesmo jeitinho assim E o carro quando é prata Quando é branco Quando é vermelho Dá pra pessoa fazer algumas coisas em adesivos E o meu pai vem me falando assim Poxa, eu queria trocar de carro Mas acho que não vou trocar agora não Porque o carro que eu uso pra trabalhar Ele usa o carro pra trabalhar, tá? Por isso que tem gás A gente colocou o kit gás no carro dele Já pra facilitar Porque o gasolina tá muito caro Mesmo o carro sendo 1.0 Acaba consumindo muito Então o que a gente vai fazer? Vai colocar Algumas coisas em adesivo No carro dele Isso mesmo Colocar Vou dar um spoiler aqui O teto, o black piano E alguns detalhes em preto E também acho que azul ou vermelho Eu acho que vai ficar legal Vocês vão dizer se vai ficar legal ou não E nisso eu vou fazer escondido Ele não sabe de nada Absolutamente nada Eu não sei se ele tá desconfiando Que eu vou trollar ele alguma coisa Que ele disse Lucas, não vai fazer nada no meu carro não, hein? Falei, não, relaxa Eu vou deixar o meu carro com o senhor Caso o senhor precise Sair com ele Lógico Não dá pra trabalhar com esse carro Porque o carro bebe muito O carro faz 7km, 8km com 1 litro Então não dá pra trabalhar com esse meu carro Mas Eu acho Que possa ser Que ele esteja achando Que eu vou trollar ele Né? Que ele, Lucas E aí? Você vai pra onde? Não sei o que Na verdade Eu já venho tentando pegar esse carro dele A Mocota Há muito tempo Mas eu não tava conseguindo Aí o que acontece Eu falei pra ele Pai Eu preciso resolver um negócio lá em Caruaru E ele E é, eu vi Eu tenho que ir de carro E pra eu ir no meu carro Não dá Porque ele bebe muito Teria com o senhor e tal E isso eu já venho falar com ele Não, mano Já faz, sei lá Umas duas, três semanas E não Eu vou folgar Eu vou folgar Vou separar um dia pra eu folgar E acabou que o dia de folga dele caiu hoje Né? E ele disse Ó, eu vou folgar depois da manhã O que é que tu acha? Ah, beleza Na sexta tá perfeito pra mim Dá pra eu ir resolver na sexta Ele falou Beleza, então Agora cuidado com o carro Que é um carro que eu trabalho E tal Não, relaxa Nisso Tá tudo certo já Pra a gente desivar o carro dele E deixar o carro dele mais bonito Com um ar assim Que é um pouco mais esportivo Enfim Vamos ver como é que ele vai reagir a isso Fala, pai Tô Tô aqui na frente já Poxa, eu tinha que ligar quando saísse Foi, foi Eu não liguei Mas tô aqui na frente Beleza Beleza Vai, tem a guarda aqui Tchau Vai Beleza, tchau Falei pra ele Que ia ligar pra ele Quando saísse de casa Mas acabei esquecendo Porém Já tô aqui na frente da casa dele Vou puxar o carro assim Mesmo Porque eu acho que eu vou ter que deixar Na garagem dele Deixa eu descer aqui Vou mostrar pra vocês rapidão Acho que ele vem Esse aqui É o carro dele É um Sandero 1.0 O carro tá bonito Mano Eu acho esse carro perfeito Eu acho ele muito bonito Jogo de roda Tá um pouco sujo, né Vamos ver se dá tempo Pra gente lavar ele hoje também Vamos dar um talentzão nele Olha o teto Como é que é Prata Vem aí Se der tempo Aí coloca uma película Enfim Vou mostrar pra vocês já Senão ele vai acabar vendo Gravando Vou esconder a câmera É Tira o teu Eu coloco o meu pra dentro Beleza Quer botar aí mesmo Melhor carro na sombra, né Aham É melhor 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 Tira esse teu Ou eu coloco o meu Pronto Vai Só gravando na escondida aqui Tô com a câmera mesmo assim Tá ligado Mas porém Ele sabe que eu gravo Então ele nem adivinha Que eu tô gravando, né E a câmera é pequenininha Não, eu já vou mostrar Vocês a câmera Vai tirar o carro lá agora Ele vai tirar o dedo Eu vou colocar o meu Vamos lá Vamos mostrar a vocês aqui O que eu tô pensando Em fazer no carro do meu pai Lembrando Esse carro dele usa pra trabalhar Tá ligado Então o que acontece Não vou também Tipo, tá Pra ganhar muita coisa Sei lá Eu podia até trollar ele, né Botar o carro dele todo esportivo A desvalca porra Mas não vou fazer isso não Porque como eu falei a vocês Foi duas ou três semanas Pra eu conseguir pegar esse carro Mas eu trolo ele Pra trazer esse carro de novo aqui Vai passar mais um mês com ele E não vou conseguir trazer Meu amigo João Veio comigo Pra me ajudar a dar umas ideias Meu irmão Tyson Também Veio comigo Pra me ajudar a dar umas ideias Ele sabe que meu pai E tem esse carro já faz um tempo, né mano Faz o que? Dois anos já Usa o carro pra trabalhar Não é isso? Todo dia Todo dia E é isso Vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui O carro por completo O carro é esse O Sandero 1.0 1.0 Deixa eu mostrar a parte De dentro do carro aqui Rapidinho Só pra vocês verem Como é que é Tá vendo aqui É manual Tem a central multimídia Que é dele Que vem ali Já vem no carro Tá vendo aqui O carro como é que é Direitinho Tivemos que tirar o carro Né Dali Porque tava no meio do caminho Vamos lá Deixa eu mostrar de novo Aqui a parte de trás Tá Essa parte de trás do carro Capacete do meu irmão Tá ali Tá vendo aqui Direitinho Mostra a mala Como é que é essa mala Acho que vai ter que ser na chave Mostra aí vocês Tem o kit gás É um carro a trabalho Né mano Então Tem que ter um kit gás Que tá regularizado Tá tudo certo Né Feita as revisões Tudo certo Enfim No mais O carro é esse Tá vendo O teto dele Não é adesivado Não é pintado Retrovisor dessa cor Deixa eu ver A parte da placa Que também Eu tava pensando Em colocar alguma coisa A parte de trás Da placa Aqui ó Vai ficar legal também Se a gente adesivar As rodas Foi eu que coloquei Lá da Zunk Que inclusive já saiu O símbolo aqui Se não me engano A gente colocou mesmo O símbolo da Zunk Ou foi de outra coisa Que eu não lembro Enfim No mais O carro é esse Tá vendo Todo original Um carro a trabalho Que ele usa pra trabalhar Lucas O que é que você vai fazer Nesse carro Eu não Pedro né Vou mostrar a vocês aqui O que é que eu tô pensando Em fazer Daí vocês vão ver a opinião De vocês A opinião de vocês também E se tiver mais alguma coisa Vocês falam Tô pensando em adesivar o teto De que? Black piano Preto Preto Black piano Aqui retrovisor De alguma cor Porque tipo assim O carro é só prato Eu acho que se botar Alguma cor aqui Não seja preto também Eu acho vermelho É Vermelho ou azul Tá ligado Que? Não Prefiro vermelho Vermelho Beleza A gente vai ver Aqui Como eu falei o João Vai adesivar Dessa mesma cor Mano Aqui é só o gacho Tá ligado Mesma cor Não Não Mesma cor Preto Fosco Tá ligado Essa parte aqui Essa parte aqui Também Precisa adesivar Por que? Esse carro Quando ele é o mais topo Completão Desse modelo Vem adesivado aqui Assim Então então tá arranhado Tá tudo arranhado Geral Vai entrar A vez Pisa Tá ligado O que acontece Adesivar aqui Assim De sei lá Preto Alguma cor Preto Brilho Ou se não Fosco E botar o nome Sandero Tem em cima Não é um preto Tá ligado É mais pra proteger Tá ligado Deixa eu ver a parte Trata aqui Com o nome Sandero Isso Eu acho que dá Mas eu acho Que esse carro Só na parte Da frente Mesmo Tá ligado Oi Não Pode falar Não pode falar Vai ficar muito papagaiado Tu acha? Não sei Tu acha O que tu acha? Da mesma cor do retrovisor Nas maçanetas É Não Mas fica feio Não Outra coisa Aqui Aqui E aqui De preço Tira a placa Essa parte aqui Toda Preta Preto Fica top Já vi os carros Assim já Mas enfim A princípio vai ser só isso Mas só com essas besteirinhas Que eu falei a vocês Já vai dar uma diferença enorme Nesse carro Tipo retrovisor O teto Olha pro carro O cara já vai pro teto O teto pretão Black piano Vai ficar muito Mas muito legal Mas enfim Vamos aguardar Já já o Pedro vem Outro rapaz Pra poder adesivar O carro todo Ou eu vou ter que colocar ele Pra ali Pra começar A adesivagem dele A gente vai ver Como é que ele vai ficar Quando eles começarem a fazer Se for adesivar mais algumas coisas Eu falo a vocês Mas comenta aí Se fosse vocês Do pai de vocês O que é que vocês vão fazer Ia fazer só isso Ou mais alguma coisa Vou botar uma lista Aqui assim Pra sair em carro de baiano Mas é isso Vamos lá Vamos chamar o Pedro Pra começar logo a fazer Essa adesivação No carro do meu pai E vamos ver o resultado Como é que vai ficar Bom Vamos colocar agora O carro lá Pra dentro de Pedro A gente tirou dali Que o cara tava querendo entrar Vou botar ele pra dentro lá Pra começar A adesivação E vamos lá 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 E vamos lá